Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida, antes, porém, saudar aqui os visitantes, junto com o deputado Geovane Ratinho, o deputado Valdeque Carneiro, o deputado Luiz Paulo. Sejam todos bem-vindos. Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o seu deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, antes de ler a ata, está presente entre nós, acabei de ser apresentado, deputado federal de Minas Gerais, André Janone. André Janone. André Janone. Seja muito bem-vindo, deputado. devidamente sinceronado pelo nosso presidente do avante, doutor Vinícius. Muito bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Secretário do município do Rio de Janeiro. Dito isso, senhora presidente. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 94ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Senhora presidente dos trabalhos do expediente inicial, deputada Tia Ju, senhores deputados Valdeque Carneiro, Valda Seaza e Ratinho, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhores, senhoras e senhores. Na noite de ontem, senhora presidente, o deputado André Siciliano recebeu na sede da Associação dos Defensores e das Defensoras Públicas do Estado do Estado do Rio de Janeiro, a ADPERG, o colar de mérito pelos relevantes serviços que o presidente vem prestando de apoio incondicional à nossa defensoria pública, não somente no mandato de presidente, mas também nos mandatos que antecederam a sua chegada à presidência. E eu tive a oportunidade de acompanhá-lo e também receber a homenagem da Defensoria, muito mais pela generosidade da mesma do que pelos meus próprios méritos. Mas faço aqui a questão de registrar a acolhida da presidente da ADPERG, que nos fez a homenagem, nos fez o convite, a Andréia Sena. Agradecer as palavras que ela nos agraciou em função do histórico do nosso trabalho. Agradecer as palavras do defensor-geral Rodrigo Pacheco e de tantas e tantas defensoras e defensores que estiveram presentes ao ato. Então, minhas primeiras palavras são de agradecimento. E agradeço em nome do deputado André Siciliano e no meu próprio nome. Concede uma parte, deputado? Perfeitamente, deputado Valdeca Carneiro. Deputado Luiz Paulo, por questões de agenda, eu tomei conhecimento da solenidade apenas ontem e não pude comparecer, mas quero aqui cumprimentar a Associação de Defensores e Defensoras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, na figura da defensora Andréia Sena, pelo trabalho como um todo, mas especificamente pela decisão de outorgar essa comenda, na verdade, o colar do mérito, né? A Vossa Excelência, ao deputado André Siciliano, eu quero dizer que me sinto representado nessas homenagens, reconheço a justeza dessa homenagem e parabenizo Vossa Excelência porque é um importante reconhecimento e a Defensoria Pública, através da sua Associação de Defensores, acerta, fazendo um justo reconhecimento a deputados que de fato têm contribuído para que a Defensoria cumpra esse papel central de representar, sobretudo, os interesses daqueles e daquelas que mais precisam de defesa pública para terem acesso à justiça, para terem acesso a seus direitos. Parabéns, deputado Luiz Paulo, fica aqui o meu registro. Eu agradeço, deputado Valdeque Carneiro, e sei que na sua trajetória aqui no Parlamento, também é, Vossa Excelência, um dos mais ferrenhos defensores da nossa Defensoria Pública, porque, de fato, é a instituição que defende os mais frágeis, os mais fracos, os oprimidos, e é aquela instituição que também garante o espaço democrático e o contraditório nas mais diversas instâncias de julgamento. E o momento é oportuno, senhor deputado Valdeque Carneiro, e por isso também trouxe a questão da Defensoria à tona, porque o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, acatando uma representação genérica, salvo erro de memória, do prefeito de Porto Alegre, representou no Supremo e está em julgamento, com a impossibilidade da Defensoria requerer documentos das diversas instâncias de poder para promover as defesas ou ajuizamento de ações no sentido de acudir o interesse popular. Estranha a representação, porque se a acusação pode requisitar documentos das instituições, instituições, por que não poderia a defesa? Esse é o princípio basilar do contraditório. Então, também quis fazer esse registro, porque, recentemente, há uma semana atrás, li um artigo sobre esse tema, que um dos autores era exatamente o Procurador-Geral da Defensoria Pública, Dr. Rodrigo Pacheco. Estão fazendo aqui, também, esse registro. E, dando continuidade, senhora presidente, estamos nos aproximando do final do ano. O Parlamento Fluminense costuma funcionar até aproximadamente as vésperas do Natal, deputado Val. Vamos lá colocar que as vésperas de Natal seja em torno do dia 21, 23 de dezembro. Eu gosto mais do dia 23 de dezembro, porque inicia o verão e o sol entra no signo de Capricórnio, que é o signo que eu nasci. mas estou dizendo isso não para falar de astronomia nem de astrologia, mas exatamente para dizer o pouco tempo que nós temos daqui a 23 dezembro para discutirmos e votarmos projetos de grande envergadura, como, por exemplo, a revisão do plano plurianual e a lei orçamentária anual para 2022, que ontem fechou o prazo das emendas, dia 17, foi o último dia para emendar, e possivelmente já na semana que vem essas emendas serão apreciadas no âmbito da comissão, para depois os dois projetos vir a plenário. e sabe bem vossa excelência que a LOA precisa ser aprovada nesse exercício, que a partir de 1º de janeiro de 2022 é outro exercício, outro orçamento. Então, talvez o documento que eu considere mais importante que o parlamento possa ter a mão é a lei orçamentária, que nos permitirá fiscalizar as receitas e as despesas no ano de 2022. Segundo deputado Valdeck e deputado Serafine, hoje é dia 19, 18, 18 e 7, 25. Então, possivelmente, até o dia 25, daqui a uma semana, encerra o prazo do Tesouro Nacional, dar a resposta formal sobre o acatamento da proposta do Rio de Janeiro de ingressar no regime de recuperação fiscal, visto que as três entregas que cabia a Secretaria de Fazenda entregar ao Tesouro, essas entregas já foram executadas. Uma outra data-marco importante. Queria lembrar que ainda precisamos votar, tanto na Comissão de Orçamento quanto em Plenário, as contas de governo de 2020. E são duas contas do governo. Um período do governador cassado, Wilson Witzel e o período maior do governador, hoje não em exercício, mas governador titular também, Cláudio Castro. Queria lembrar que ambas as contas foram votadas em separado pelo Tribunal de Contas do Estado, que votou pela rejeição de ambas. votadas. Queria também registrar que precisamos ainda votar e hoje o deputado Rodrigo Amorim fez uma excelente audiência pública os dois planos de readaptação das carreiras de gestor público que já consta da entrega dois da fazenda ao regime. Então, tem previsão legal para o mesmo, desde que os números do projeto final sejam próximos daquilo que está constante do plano e a revisão também do plano do Rio Previdência, que tem dotação específica que é de até 2% das suas receitas próprias, que são derivadas evidentemente do conjunto de funcionários ativos, inativos e pensionistas que estão no sistema financeiro do Rio Previdência. e ainda temos a partir da semana que vem uma pauta intensa de vetos, visto que o presidente já chamou o Colégio de Líderes para o meio-dia de terça-feira só para discussão da pauta de vetos. Então, possivelmente, na semana que vem, isso será publicado amanhã, teremos essa pauta importantíssima dos vetos, vistos que nós, deputados, temos alguns vetos que foram feitos a projetos nossos, que nós temos intenção de tentar derrubá-los. E essa negociação, evidentemente, se dá principalmente, mas não só, primeiro no Colégio de Líderes e depois no plenário, porque o plenário é soberano. Então, eu queria chamar a atenção sobre essa pauta intensa que teremos, porque acho também importante, para concluir, senhora presidente, que os senhores deputados também procurem estar presentes de forma presencial, porque a forma remota, como a gente está fazendo hoje, hibridamente, afasta o deputado dos grandes debates. uma coisa é você debater de forma remota e outra de forma presencial, trocando, inclusive, impressões uns com os outros, como faz agora a mente, aqui na minha frente, o deputado Valdeck com o deputado Serafini, trocando impressões sobre as importâncias dos temas que estão sendo discutidos na casa. Para concluir? Concluindo, senhora presidente, encerro, porque cumpri aquilo que eu desejava ao fazer uso da palavra que era chamar atenção sobre esse sistema. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Próximo orador escrito é o novo deputado Valdeck Carneiro. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. deputada Tia Ju, que vai presidindo com frequência as nossas sessões aqui iniciais, nosso expediente inicial, sempre com muita paciência, muita elegância, um prazer ser presidido por vossa excelência, deputado Luiz Paulo, deputado Flávio Serafini, deputado Valdo Seaza, deputados e deputadas que começam a ingressar no expediente do plenário digital, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa e os nossos colegas e as nossas colegas de trabalho aqui no Parlamento Fluminense. Deputada Tia Ju, vou tentar me organizar para tocar em três temas dentro do meu tempo regimental. Começo aqui me manifestando hoje, dia 18 de novembro de 2021, cerca de 14 horas e 15 minutos, um pouco mais, para me associar à propositura feita pela vereadora Verônica Lima, na Câmara Municipal de Niterói, que neste momento, com a abertura da sessão plenária lá, entra em discussão, que é uma moção de repúdio, apresentada pela vereadora, em face do senhor Sérgio Camargo, atual presidente da Fundação Palmares, órgão vinculado ao Ministério da Cultura. A Fundação Palmares é um patrimônio do povo brasileiro e, em especial, em especial, das populações afrodescendentes do nosso país. A Fundação Palmares existe para valorizar, divulgar, sistematizar, armazenar, enfim, promover a nossa ancestralidade africana, que é a nossa principal marca como civilização. Não há outra marca mais forte entre nós do que a ancestralidade africana e tudo o que ela significa, em todos os campos da vida cotidiana, da vida cultural, enfim, seja no conhecimento, seja na cultura, na música, na poesia, no samba, na gastronomia, enfim, no vocabulário, em todos os aspectos da vida social e cultural brasileira, se está presente de forma decisiva, para nosso orgulho, para nosso orgulho, a marca da ancestralidade africana. Porém, este senhor, que preside a Fundação Palmares, cumpre um papel deletério, absolutamente devastador, no tocante à preservação da cultura afro-brasileira. Na verdade, ele preside a Fundação Palmares para atuar no sentido de depreciar a ancestralidade africana, para perseguir movimentos e coletivos que defendem essas marcas como marcas centrais da cultura e da civilização brasileiras. Ele atua no sentido de deturpar fatos históricos, ele atua no sentido de desqualificar a presença desta cultura de África, seja na nossa ancestralidade, seja nas nossas práticas cotidianas. A tal ponto que chegou a relativizar a própria escravidão, revelando simpatia, apreço pela escravatura. Chegou a ser, inclusive, recentemente, admoestado, fustigado de maneira devida, precisa, pelo próprio Poder Judiciário, que o impediu de exercer várias de suas prerrogativas como presidente da Fundação Palmares. Portanto, é muito importante que a Câmara Municipal de Niterói, uma casa que tem um histórico bonito de muitas lutas, de muitas pautas libertárias, de muitos momentos de resistência, possa acolher e aprovar essa proposição feita pela vereadora Verônica Lima, que consagra no Parlamento Municipal uma rejeição, um repúdio, um não rotundo, como diria o velho Brizola, a atitude preconceituosa, racista, discriminadora, desqualificadora, adotada por este senhor à frente da Fundação Palmares. É um paradoxo, talvez seja o maior paradoxo, entre tantas bobagens, entre tantas atitudes criminosas, irresponsáveis, corruptas, do governo Jair Bolsonaro, talvez esta seja a sua principal contradição. É um primor de contradição, deputada Tia Ju, que construiu comigo desde o início, o Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras da LERJ, a propositura de nossa autoria, minha, sua e da deputada Marta Rocha, e depois outras deputadas foram se associando, o deputado Enfermeira Rejane, as deputadas que entraram nessa legislatura, Mônica Francisco, Dani Monteiro, Renata Souza, o deputado Carlos Mink, enfim, e Vossa Excelência está conosco desde o início, desde aquele período de 16 e 17, onde tudo começou aqui na Casa. Pois bem, é uma contradição absolutamente inaceitável que o presidente da Fundação Palmares seja, ele mesmo, um artífice da desqualificação da cultura de África, da história e da cultura africanas e no território brasileiro. Por isso, todo o apoio à vereadora Verônica Lima, todo o apoio à moção de repúdio ao senhor Sérgio Camargo e que a Câmara Municipal de Interói confirme, aprove e se reafirme como uma casa que valoriza a democracia, valoriza a diversidade cultural e valoriza a diversidade étnico-racial no Brasil, sobretudo, a partir das nossas raízes africanas, das quais temos que ter muito orgulho. Em segundo lugar, eu quero mencionar aqui, deputado Tiaju, e o deputado Flávio Serafini está presente, talvez desenvolva o tema, eu quero primeiro agradecer ao deputado Flávio Serafini que me preside na Comissão de Educação e particularmente a sua assessora, professora Isabela, que construíram uma agenda para a qual tiveram a deferência de me convidar que fizemos hoje na Faculdade de Formação de Professores da UERJ. A FFP, gloriosa FFP, histórico polo de formação de professoras e professores em várias áreas do conhecimento para a educação básica e que se tornou nas últimas décadas um importantíssimo polo de ciência, de pesquisa, de formação docente e também de atividade de extensão que repercutem em São Gonçalo e em todo o leste fluminense. Na verdade, a FFP, como dissemos hoje lá, conversando com a professora Ana Santiago, a professora Marisa Assis, que dirigem a faculdade e vários outros professores e professoras com participação remota e documentada da representação estudantil, dos servidores técnicos e administrativos daquela faculdade. A FFP é o principal polo estadual de ensino superior, ciência, tecnologia e extensão de todo o leste fluminense. É a principal presença do Estado do Rio de Janeiro, do serviço público estadual, do poder público na esfera estadual em São Gonçalo, ao lado do valoroso Hospital Geral Alberto Torres. Está no município de São Gonçalo, que é o segundo município mais populoso de todo o Estado e que tem uma história importante no campo econômico, no campo cultural, enfim, no campo político. E também é uma faculdade identificada com a agenda da formação de professores. É a sua marca de distinção. É ser uma instituição formadora de docentes, mas que também, nos últimos 20 anos, como eu dizia, avançou muito na pesquisa, avançou muito na produção do conhecimento, avançou muito na socialização do conhecimento e se consolidou também como importante polo de pós-graduação, inclusive com formação em nível de doutorado e mestrado, nem se fala, de muito alto nível, além de curso de pós-graduação no alto censo. Há demandas importantes. Resumidamente, nós temos a luta ainda pelo restaurante universitário, pela conclusão e aperfeiçoamento da obra do Bloco C, importante avanço na estrutura física e na ampliação daquela unidade, a necessidade de termos a renovação da frota de micro-ônibus, necessidade muito importante de aprimorar, modernizar e ampliar os laboratórios que dão apoio às diferentes áreas de formação no campo das ciências, que aquela faculdade desenvolve, em outras áreas que poderão se desenvolver, como as áreas de física e química desejadas pela faculdade e demandadas pela comunidade de São Gonçalo e do entorno. E, além disso, também a possibilidade de transformação do seu auditório num cine-teatro, para que possa ser um equipamento cultural aberto a toda a comunidade, incrementando e avançando na programação cultural do município de São Gonçalo. Então, foi uma visita muito importante. Discutimos também questões de pessoal, como, por exemplo, a situação de setores que têm gestores responsáveis por áreas complexas e que não têm cargos comissionados, não têm funções gratificadas. Então, eu quero aqui dizer da importância dessa conversa, desse diálogo e a Comissão de Educação, ao lado da Comissão de Ciência e Tecnologia, continuamos a interagir. Agora, com arrefecimento, embora não tenha acabado, e temos que ficar todos muito cuidadosos, porque a situação na Europa, Flávio, voltou a piorar, a pandemia não acabou, ao contrário, mas, ainda assim, tem sido possível, com todas as preocupações de protocolo, fazer cada vez mais visitas presenciais, sem aglomerar, para entender de perto, ouvir de perto, as demandas, os clamores e também os sonhos e os projetos de grandes instituições de educação e de ciência e de pesquisa do Estado, como é o caso da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. E, por último, deputado Adjaju, concluindo o meu tempo, eu não quero deixar de mencionar, hoje é o último dia da semana legislativa, pelo menos em plenário, que, no sábado passado, Niterói, o Rio de Janeiro e o Brasil, perderam uma educadora de grande envergadura. Me refiro aqui à professora Maria Felisberta Batista da Trindade, que faleceu no último sábado, aos 91 anos, da mesma linhagem crítica e libertária de Paulo Freire. Felisberta foi diretora da Faculdade de Educação da UF, foi secretária de Educação de Niterói, foi fundadora do movimento feminista em Niterói, foi liderança do movimento em defesa da nacionalização do petróleo, na sua época, como estudante do Colégio Pedro II, como estudante secundarista, participou diretamente da campanha O Petróleo é Nosso, foi duramente perseguida pela repressão durante a ditadura empresarial militar, mas sempre se manteve altiva e ativa e, ao mesmo tempo, sempre muito agregadora, conhecida como Feliz, Maria Felisberta Feliz, não só como uma abreviação do seu prenome, mas também como sua característica, como sempre de alto astral, sempre de bem com a vida, sempre tentando trazer para perto dela aqueles e aquelas que queriam construir coletivamente uma sociedade melhor, mais justa e mais fraterna. Felisberta foi, provavelmente, Flávio, e você a conheceu muito bem, uma das principais, se não a principal na história de Niterói, defensora da educação pública, da escola pública, da valorização dos seus profissionais, e também permanentemente uma defensora da democracia. Inclusive, durante a ditadura, liderou no ginásio polivalente Paulo Assis Ribeiro em Niterói uma experiência marcante de alto governo em que professores, estudantes e servidores técnicos administrativos decidiam juntos as prioridades e diretrizes da gestão daquela escola no momento de repressão, no momento de dificuldade de afirmação das práticas democráticas. Felizberta liderou a experiência do alto governo no Paulo Assis Ribeiro em Niterói. Portanto, fica aqui a minha homenagem, a minha gratidão. Eu devo muito à professora Felizberta, inclusive, deputado Luiz Paulo, me tornei diretor da Faculdade de Educação da UF com apoio explícito da Felizberta, sem o seu apoio eu não teria conseguido naquela época, no ano de 98, quando disputei a eleição para a Faculdade de Educação da UF, todos os ensinamentos e valores que ela me ajudou a consolidar, sobretudo, a defesa da democracia, da educação pública, da escola pública como a principal instituição republicana, e a valorização e dignificação de educadores e educadoras. Viva Maria Felizberta Batista da Trindade, histórico nome da educação pública em Niterói, no Rio de Janeiro e no Brasil. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafini. Nossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputada Tia Ju. Boa tarde, deputados aqui presentes. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham pela TV Alergis. Hoje eu vim à tribuna falar sobre um momento fundamental que a gente está enfrentando no debate sobre o ensino superior do Estado do Rio de Janeiro e sobre a visita que fiz, motivado por esse cenário, à unidade da UERJ no município de São Gonçalo, à Faculdade de Formação de Professores. Enquanto presidente da Comissão de Educação, eu coordenei a nossa equipe técnica na produção de um relatório sobre a rede estadual de ensino, sobre as nossas escolas estaduais, onde visitamos mais de 100 escolas e mostramos as dificuldades que a rede estadual está enfrentando para garantir o processo de ensino-aprendizagem durante a pandemia. Faltou uma política estruturante de inclusão digital. Menos de 40% dos estudantes conseguiram, de fato, acompanhar as atividades online. Para o retorno, primeiro híbrido e agora presencial, não se efetivou uma política de reestruturação das escolas. Então, 25% das escolas têm salas que sequer têm janelas ou as janelas existentes estão vedadas, não abrem. Uma situação absolutamente absurda. E no ensino superior, a gente também precisa debater qual foi o impacto da pandemia no nosso processo de produção científica, de desenvolvimento dos cursos, das graduações, dos programas de pós-graduação. Isso no meio de um processo onde a gente está debatendo a incorporação da UESO pela UERJ, que, de alguma forma, tende a mudar o eixo do nosso processo de expansão do ensino superior no Estado, deixando de apostar em diferentes instituições. Nós temos a UENF, no Norte Fluminense, a UERJ, sediada na capital com algumas unidades fora, destacando a FFP em São Gonçalo, a FEBF em Duque de Caxias e outras unidades pelo interior. E tínhamos a UESO, levando o ensino superior, tínhamos, não, temos a UESO, levando o ensino superior para a Zona Oeste, que é a região que mais cresce no nosso Estado e tem uma população de mais de 2 milhões de habitantes. A incorporação da UESO pela UERJ dá à UERJ uma centralidade ainda maior na oferta de ensino superior público no nosso Estado e na pactuação entre a produção científica, tecnológica, a oferta de ensino superior e os arranjos de desenvolvimento do Estado e dos diferentes desenvolvimentos regionais. Então, o que a gente faz ao visitar a FFP é começar a analisar como está essa instituição que ganha cada vez mais centralidade na oferta de ensino superior e que, ao mesmo tempo, já cumpre um papel central, inclusive, estando em municípios tão importantes como o município de São Gonçalo, segundo maior do Estado, e o município de Duque de Caxias, terceira maior cidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, o que a gente está buscando é analisar as condições da UERJ para que ela possa se fortalecer, para que, nesse momento em que o Estado consegue ter recursos para fazer investimentos e tem a exigência histórica de reencontrar um caminho para o seu desenvolvimento, uma vez que enfrenta uma grave crise que tem a ver com o seu esvaziamento econômico, o papel da produção científico-tecnológica é fundamental. Hoje, o que a gente encontrou na UERJ-FFP, uma instituição que, como todas as outras, foi muito impactada pela pandemia, que conseguiu ofertar o ensino remoto com políticas que, de fato, diminuíram muito o impacto da pandemia sob as condições dos estudantes continuarem cursando, houve política de inclusão digital, houve uma série de políticas de apoio tanto aos estudantes quanto aos profissionais para que houvesse inclusão digital, para que houvesse condições econômicas e sociais desses alunos continuarem estudando, mas que agora precisa se preparar para um novo desafio, que é como voltar plenamente às atividades presenciais, ainda com uma pandemia em curso. Numa universidade, por exemplo, como é o caso da FFP, nós temos a necessidade de laboratórios, nós temos a necessidade de atividades com microscópios, atividades que demandam um tipo de estrutura que, se, de alguma forma, vinha se defasando nos últimos anos, agora a gente precisa reconstruir, a gente precisa dar condições que funcionem bem para esse retorno e esse retorno sob novas condições que a pandemia nos impõe. Então, a gente saiu da FFP, primeiro com a certeza de que aquela instituição segue forte, segue firme, conseguiu atravessar mais uma grande crise, agora uma crise causada pela pandemia, sobrevivendo, garantindo acesso ao ensino de qualidade, se fortalecendo. Eu estudei na FFP no final dos anos 90, hoje, 20 anos depois, é uma instituição muito mais forte, com cinco pós-graduações de laticienso, programas de mestrado, doutorado, ampliou sua estrutura, melhorou sua estrutura, mas ainda tem a necessidade de avançar. Temos que avançar com o restaurante universitário para que, de fato, os estudantes consigam permanecer na universidade durante o dia alimentados e ter, então, acesso ao processo de ensino-aprendizagem, à produção científica de forma presencial e segura, também do ponto de vista da segurança alimentar. É necessária uma política de ampliação dos laboratórios. Há uma demanda histórica da FFP pela ampliação do seu bloco C, que é muito importante para que ela consiga funcionar plenamente com o que ela já oferece atualmente de cursos, de programas de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Precisamos, com isso, também modernizar os laboratórios e precisamos também garantir uma política de pessoal compatível com esse crescimento da FFP. A gente viu, por exemplo, que hoje a gente tem uma realidade onde cursos que se expandiram, como o curso de pós-graduação na área de linguagens, não tem sequer secretário, porque faltam funções gratificadas para cobrir a função de secretaria nesse curso que foi criado. Nós temos uma instituição formando mestres no Estado que não tem um secretário para organizar a papelada e o coordenador do curso tem que acumular tarefas para garantir que o curso continue funcionando, um curso fundamental de pós-graduação que engrandece não só a UERJ, garante um tipo de formação que, infelizmente, ainda temos muito pouco no município de São Gonçalo e temos que ter mais. Então, a gente sai de lá com o compromisso de que vamos lutar para fortalecer a UERJ, vamos lutar para que nesse novo momento que a UERJ enfrenta, recolocando seu protagonismo inclusive no processo de expansão do ensino superior no nosso Estado, a gente vai trabalhar para que as unidades que já existem na UERJ também sejam fortalecidas, também sejam frutos de investimento e a gente consiga inclusive ter um plano de expansão dessa unidade com a incorporação de novas áreas e planejando no longo prazo uma presença do ensino superior estadual no município de São Gonçalo referência para todo o leste fluminense que seja mais forte, que seja mais robusta, que garanta de fato um desenvolvimento mais democrático, mais equilibrado socialmente, com mais justiça, porque a população de São Gonçalo hoje, um dos municípios mais pobres do Estado e o segundo maior município, merece ter acesso ao ensino superior público de qualidade, merece ter um polo cada vez mais forte de produção científica e tecnológica. A FFP vive, resistiu a mais uma crise e hoje vamos trabalhar para que ela saia ainda mais fortalecida garantindo acesso ao ensino superior, ensino, pesquisa e extensão de qualidade no Estado do Rio de Janeiro. Não havendo mais oradores escritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas, quando retornaremos quarta-feira do dia. Está suspensa a sessão. Sessão? Sessão?